Companheiros internautas que buscamos a vivência do sagrado, que este seja um momento de inspiração significativa para o nosso progresso espiritual. Uma das perguntas mais frequentes entre os que buscam o sagrado é, como conhecer Deus? Temos alguma faculdade gnóstica, alguma capacidade de percepção do divino? É claro que podemos concluir de imediato que, na condição humana, o relativo não conhece o absoluto, a criação não percebe plenamente o criador, o finito, a impermanência, não conhece o eterno. O permanente. Mas não conhece relativamente. Porque na dinâmica da evolução vamos descobrindo que somos potenciais divinos e que temos faculdade para perceber Deus, que podem ser aprimoradas. A primeira delas, mais fácil de compreender, é a faculdade intelectual, que nos permite filosofar, criar uma noção de Deus. Até a Odisseia, de outrora, fazia isso com muita clareza. Daí nós dizermos, Deus é a causa primária do universo. Conclusão do intelecto. Deus é único. Não pode ser múltiplo. Também é condição necessária para que ele possa ser Deus. Deus é justo. Deus é bondoso. Suprema bondade, por sinal. Tudo isto é reflexão de natureza filosófica, trabalhando o intelecto. Deus não pode ser múltiplo. Deus não pode mudar. Porque se mudasse, mudaria do que é para o que ainda não é. Por isso mesmo, nós vamos definindo os contornos que o intelecto decide. Mas o intelecto tem suas limitações. Ele foi construído no tempo e no espaço. Ou melhor, com essas categorias de percepção. Ora, o tempo é finito. Ou pelo menos, o tempo que nós vivemos é finito. E a compreensão do tempo é dessa natureza. E compreender o infinito escapa a nossa capacidade intelectual. Compreender o absoluto, quando estamos no relativo, também temos limitações. Mas nós podemos imaginar um conglomerado de faculdades que nos ajudarão. Jesus, por exemplo, recomendava que nós fôssemos puros de coração. Assim falou ele no Sermão da Montanha. Para que pudéssemos perceber Deus, ver a Deus. Ora, o sentimento é um caminho. Quando nós vamos acrisolando-nos, nos alcandorando, aprimorando o nosso sentimento. Ele vai se tornando incondicional. Ilimitado. Oniabrangente. E por isso mesmo, vai se aproximando da percepção do divino. Então, imaginamos que uma das tarefas nossas é exatamente aprimorar a nossa amorosidade. Transcender esses conceitos tradicionais que nós temos para viver uma experiência de comunhão com o divino na sua própria plenitude. Mas nós podemos também fazer alguns exercícios práticos para melhorar a nossa percepção de Deus. Por exemplo, usar a contemplação. É um estado em que nós silenciamos os nossos pensamentos e passamos a olhar o lado exterior da vida, do nosso corpo, a natureza, por exemplo. Como fazia o astrônomo Camille Flammarion, espírita, que escreveu um livro, Deus na Natureza, e romances que falam da natureza, principalmente da natureza astronômica. E ali se contempla o divino. Vai muito além da percepção intelectual e sensorial. Alguma coisa se mobiliza entre nós e entretecemos relações com essa natureza que nos permite alcançar o seu fundamento, a sua lei, e aí nos aproximarmos de Deus. Como Camille Flammarion, nós temos também Léon Denis, no seu Grande Enigma, um livro escrito para falar de Deus, que favorece esse tipo de percepção, contemplação. Mas nós podemos fazer algo diferente disso. Fazer uma viagem de si para si mesmo e entrar num regime de introspecção. Ir além das camadas periféricas, do sensório, da consciência egóica, das consciências emocionais, valorativas, e descobrirmos que nós somos a essência divina. Aí nos aproximamos daquele lugar sagrado, o âmago do ser, onde Deus está presente. Nós podemos também fazer algo que é na direção do outro. Toda vez que caminhamos na evolução, prosseguimos nessa sese, nós conseguimos chegar a um estágio em que podemos agregar amorosidade e, com isso, agregar pessoas. É o fenômeno que nós chamamos tradicionalmente de caridade. Caridade aqui no sentido de sentir que o outro faz parte de nós. Na medida que fizermos isso, iremos dando um passo na nossa compreensão da vida unitária. E aí nos aproximaremos de uma compreensão de totalidade dos seres sencientes. E isso já facilitará a compreensão com a unidade cósmica. Então, temos caminhos para desvendar esse segredo, esse mistério, que está além das nossas percepções atuais, mas que já trazemos alguma coisa de significativa para nos orientar. É isso que vamos fazer aqui nesses momentos consagrados. Contemplar, refletir, viajar para dentro de si mesmo e até mesmo exercer a caridade e a crescer em amorosidade através das ações chamadas psíquicas ou ações mentais. Aproveite bem esse horário e viva essa experiência. No livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Né e Lúcio, nós vamos encontrar Jesus na casa de Pedro. E lá estava Pedro, sua esposa e algumas pessoas, inclusive Sara, a esposa de Benjamin, o criador de cabras. E Sara, naquela conversação edificante, juntamente com Jesus e com tantos amigos ali presentes, falava a Jesus de que o reino de Deus era sublime. Mas como fazer com que o reino de Deus habitasse nela mesma? E ela então vai falar que a boa nova, ela trazia os ensinamentos do amor e do perdão, mas que ela ainda não conseguia absorver dentro dela esses ensinamentos. E Sara então começa a falar que ela ainda era alguém apegada às questões da matéria, muito ciumenta com as suas propriedades, não conseguia perdoar as pessoas e estava presa ainda aos velhos padrões, às velhas normas. Sara, naquele momento, estava confessando de maneira muito simples aquilo que ela ainda não conseguia ser, aquilo que os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, sobre a boa nova, traziam para ela, mas que ela não absorvia dentro dela. Pedro então, se dirigindo a Sara, diz que ela deveria ter boa vontade. A esposa de Pedro diz que ela deveria ter fé, ela deveria voltar-se para Deus, porque Deus, ele sim, faria com que ela atravessasse aqueles tropeços de maneira tranquila. todos naquele ambiente, naquela sala, aguardavam a fala do Cristo. Aguardavam qual a impressão que Jesus ia ter sobre aquilo que Sara trazia, que eram as suas inquietações internas. E aí, de maneira tranquila, de maneira simples, Jesus então pergunta a Sara, qual era a atividade que a casa dela desenvolvia. Sara então vai falar que era a criação de cabras. Jesus pergunta a ela como ela fazia para que o leite não cortasse, para que o leite ficasse conservado, o leite da cabra. Sara então vai dizer para Jesus que uma das maneiras, das maneiras da forma de que o leite permanecesse puro, era fazer com que o ambiente que o leite fosse colocado, estivesse muito limpo, muito asseado, não tivesse nenhum detritozinho de sujeira. Porque se assim o fosse, o leite com certeza cortaria. Se qualquer detrito ficasse na ancófora, o leite, ele ficaria azedo, ele não resistiria. E Jesus então vai dizer que assim também era a revelação dos céus, da boa nova do reino, no coração dos homens. Que precisava, para que esses ensinamentos, precisava que o nosso coração ficasse purificado de tudo aquilo que não era bom. De todas as impurezas do mundo, o nosso vaso da alma trouxesse os conhecimentos superiores para limpá-lo, para que de maneira bem higienizada com esses conhecimentos de pureza, com os conhecimentos sublimes, os nossos corações não ficassem contaminados com as questões do mundo, com os velhos hábitos, que nós precisávamos ter esclarecimentos voltados para que o nosso coração, ele tivesse nesse alimento novo, que era a boa nova do reino, não se misturasse com aquele egoísmo de outrora, que ele permanecesse limpo, que ele permanecesse puro. Para tanto, dizia ele, que nós precisávamos renovar a nossa alma através do trabalho, fazendo com que nós tivéssemos o nosso vaso interno, o nosso coração, livre dessas impurezas, que era o egoísmo, que era o orgulho, que fazia com que nós ficássemos ainda presos aos velhos hábitos. E quando termina tudo, Jesus se levanta, afagou os cabelos de Sara e diz para ela que uma gota de orvalho, quando caía no lírio, era como se fosse um diamante. Mas, quando a gota de orvalho caía na poeira da estrada, ela se tornava uma gota lamacenta. Que nesse momento, nós precisávamos não esquecer dessas verdades simples e claras da natureza. Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossas ventes Quanta luz Quanta luz Quando assim emprece Como a alma cresce Aos olhos Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Você já sabe qual é o seu Deus? Seu Deus, poderá você perguntar Meu Deus, o que é isso? Qual é a sua concepção de Deus? Na evolução Nós temos estágios Para tudo Inclusive Para a concepção de Deus Então Nós podemos verificar Em que estágio Nos encontramos Comparando O que já existe De conhecimento Sobre a sese evolutiva Níveis evolutivos E a nossa compreensão De Deus Aquilo que nós percebemos Aquilo que nós percebemos Aquilo que nós sentimos A forma como nós nos relacionamos Com o divino Tudo isso Vai ser Usado Como elementos Para nos permitir Perceber a Deus Se nós tomarmos Uma escala evolutiva Principalmente Vinculada ao chamado Centros vitais Que os indianos Chamam de chakras Que André Luiz Traduz muito bem isso Na sua literatura Vamos verificar Que existem Diferentes maneiras De perceber Deus Vocês já imaginaram Um Deus Caótico Impulsivo Emocional Caprichoso Nós já fizemos Essa concepção Basta lembrar Dos deuses gregos A sua mitologia Traduz muito bem Essa característica É um Deus Bem primário E que está próximo Do Deus da sobrevivência Que pode ser traduzido De outra forma Em outro povo Em outra cultura Por exemplo Yavé Yavé era um Deus Do povo eleito Bem guerreiro Muito guerreiro Os gregos Evidentemente Estavam ainda Na fase politeísta Uma característica Do modo de pensar Sensorial De perceber Deus desta forma Mas O povo eleito O judaico Os hebreus Particularmente Estavam na fase Do Deus Justiça Deus guerreiro Olho por olho Dente por dentro Da linguagem de Moisés É um reflexo Desse Deus E vejam como Deus trata Seus filhos Abraão Jacó Acredita em mim Eu sou o Senhor Teu Deus Que fim de papo É assim que tem que ser Mas você evolui Você pode ter Uma outra concepção O Cristo Por exemplo Nos traz Uma concepção Bem diferente É um Deus Ainda antropomófrico Que ele chama De Pai Vejam que diferença Um é o Senhor O outro é o Pai Há uma proximidade afetiva Há uma espécie de permuta De aprendizagens Porque pai e filho Se aprendem mutuamente Há um cuidado do pai Com o filho O Senhor Nem tanto Então acrescenta-se A justiça Que continua existindo Uma espécie de misericórdia Ao exercer a justiça De aprendizagem Ao invés de simplesmente Castigo Mas o próprio Jesus Em outro momento Vai dizer que Essa noção Ainda que indiretamente Não é a conveniente Quando a mulher samaritana Lhe pergunta Onde deve adorar a Deus Ele diz que Deus Deve ser adorado No tempo certo No tempo evolutivo Nós dizemos Em espírito e verdade Aí já não é mais o pai Também não é o guerreiro É algo transcendental Espírito Pneuma Aquilo que é Geração de tudo Criação de tudo Mas não tem formas Do jeito que nós colocamos Porque de qualquer maneira Por menos que queramos Pai lembra ainda Uma figura paterna Lembra ainda Um aspecto antropomófico Mas espírito Sai do tempo Sai do espaço E aparece outro tipo De vivência Outro tipo De compreensão Se vocês olharem As diferentes culturas E religiões Elas apresentam Um Deus Desta ou daquela forma Chegaremos a um tempo Dizem alguns Que compreenderemos Deus Como uma totalidade Compreenderemos Deus Na nossa linguagem Intelectual É como Uma experiência De absoluto Ora isso Existe Uma consciência Diferenciada A consciência De vigília Nossa Não dá conta Disso A consciência Onírica Talvez Em algum momento Possa expressar Isso Porque ela está Fora do tempo E do espaço Mas existem Existem outros Estados Ou melhor Outros estágios Da consciência Que nos levam Ao êxtase A experiência Numinosa Que aí nós Perceberemos Deus Para além De tudo Que nós Conhecemos Na atualidade Que verbabilizamos E que expressamos De alguma maneira Então você pode Perceber Por aí Que há Diferentes Formas De chegar A Deus De compreender Deus De sentir Deus Um dos bons Trabalhos Que podemos Fazer É identificar Qual o Deus Que nós Estamos adorando A Deus A Deus A Deus A Deus A Deus A Deus Amém. 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 Ignorância e Luz baseado no livro O Grande Enigma, de Léon Denis. O que somos nós? Poderíamos fazer essa pergunta à moda de Kardec? Quando pergunta o que é Deus, será que não cabe também fazermos a mesma indagação considerando a nós outros? O que é o homem? O que é o Espírito? O que somos nós? De certa forma, baseados em um pensamento universal, podemos dizer que nós somos aquilo que emerge de um Deus, de uma fonte primaz, de uma inteligência suprema e uma causa primeira de todas as coisas, que no dizer de Léon Denis é também o Espírito de sabedoria, o poder infinito que governa o mundo. E nós, embora finitos, seres aparentemente finitos, em personagens que são substituídos em múltiplas encarnações, nós possuímos em nós o germe desse grande poder divino, cabendo às encarnações, às nossas vidas, a missão de burilar este diamante que se encontra escondido, envolto em uma ganga na lama, na lama da ignorância. Nós não conhecemos, nós não sabemos, nós não percebemos, porque esta camada grande, esta camada protetora que envolve esta fonte primaz de luz, está nos impedindo de não somente enxergar, como também perceber, e nos apoderarmos desta fonte primaz, e assim podermos utilizar em nossa vida cotidiana. Mas esse princípio existe em cada um de nós. E em existindo em cada um de nós, mesmo escondido, de certa maneira, vem nos incitar a perscutarmos todos os mistérios através das ciências, através da filosofia, em busca das respostas, que venham calar fundo as nossas indagações a respeito desse princípio que habita em cada um de nós. Desta maneira, nós vamos criando sistemas, vamos criando mecanismos, vamos criando grupos de pensamento, estruturas do pensamento, escolas do pensamento, dogmas, princípios que vão, de certa forma, explicar, dadas as nossas limitações, e considerando as nossas limitações, explicar o que significa esta fonte, e o que significa, mais do que tudo, esta fonte em cada um de nós. desdobrados, usando as nossas faculdades anímicas, vez por outra, vamos nos encontrar com entidades, com potências espirituais, que vão nos explicar a respeito de tudo isso. E nessas explicações, vamos captando aquilo que seria esta essência, que está para além das compreensões meramente humanas, que estão para além dos nossos sentidos. Nós vamos, então, viajando nessas múltiplas dimensões, ouvindo e vendo, aquilo que é o desdobrar do nosso próprio desenvolvimento. E assim sendo, vamos criando esses sistemas em múltiplas possibilidades, e, de certa forma, usando os nossos recursos limitados, fazendo com que a compreensão se torne um tanto quanto obnubilada, confusa, e até mesmo distante daquilo que nós poderíamos dizer da verdade. Essas múltiplas possibilidades vão nos afastando muito mais do que nos aproximando da essência divina. Mas Léon Denis vai dizer que cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada no eterno foco. É essa sensação que vai fazer com que nós busquemos todas essas nossas estruturas interiores e a fonte para superarmos todas as fraquezas, a força que faz com que superemos todos os nossos males. Essa ligação com Deus é uma ligação igual, semelhante à que existe entre a causa e o efeito. Estamos imbricados na nossa própria essência inicial. Estamos envoltos de tal forma nesta essência primais que nos confundimos até com ela em determinado momento. Em determinados instantes, nós presenciamos que existe essa fonte de Deus em nós. E por essas faculdades derivadas da consciência que sabe conhecer, Deus, portanto, vai se expressar na mais alta expressão em homem do que existe na natureza. O homem, portanto, seria aquele ápice da expressão de Deus. Nós somos a criação, diz Deni, e a expressão de Deus que é a fonte de todo o bem. Manifesto ainda em germem, buscando esta elaboração ao longo das vidas. Assim, as múltiplas existências que são facultadas aos homens através das múltiplas e plurais experiências vão nos dando a oportunidade de galgarmos cada vez mais esses espaços na direção do encontro com esta fonte divina. Tudo está escrito no fundo da alma, diz Léon Deni, em caracteres misteriosos. O passado, das experiências, o futuro, das expectativas, dos sonhos, dos devaneios, das possibilidades que ainda haverão de ser conquistadas. Tudo isso ao dispor da mente perqueridora do homem. Denis, ele vai nos dizer ainda através do seu pensamento que existem três movimentos ou três ações que precisam ser realizadas no sentido do homem empreender a sua busca em direção a esta fonte de luz, de força e sabedoria. Seria o saber, o crer e o querer. Sobretudo o saber. Saber que possuímos lá no fundo da nossa alma essa eficiência, essa essência que vai nos permitir fazermos aquilo e superarmos tudo o que está à nossa frente. Fazemos essa intervenção não somente no mundo da carne, mas também no mundo dos espíritos. Temos a amplitude da possibilidade ou das possibilidades que nós possuímos em consciência. Temos a ciência do que verdadeiramente somos. Crer. Crer que temos isso. Crer que podemos alcançar. Crer que podemos modificar. Crer que podemos ir além. Crer que podemos superar as coisas com as forças que existem no fundo da nossa alma. E querer, acima de tudo, estarmos próximos ao bem. Estamos próximos à direção primais, à direção eficiente que seria Deus. Essa internalização dessa potência divina dentro de nós. Temos então, a partir daí, a ideia de uma fraternidade universal. Uma fraternidade que nos une, uma fraternidade que permite que nós tenhamos a possibilidade de reconhecer no outro também uma fonte inesgotável desta luz. Que nós não somos diferentes por aparências, nós somos iguais em essência. E que, portanto, o nosso desenvolvimento apenas nos aproxima cada vez mais nesta unidade. E que nós, à medida em que vamos galgando esses espaços de crescimento, vamos aprimorando a sociedade de maneira tal que ela se torna mais fraterna, mais justa, mais amiga, mais sincera, mais plural. Mesmo assim, compreendendo as diversas possibilidades de expressão do homem dado seus graus evolutivos, seremos capazes de nos tolerar e, mais do que isso, ajudarmos-nos mutuamente para que possamos ultrapassar as fronteiras da ignorância na direção, na direção da luz. E é justamente cada passo desse, cada passo do desenvolvimento importantíssimo para que nós possamos compreender que sair da ignorância à luz. Existem os estágios que precisam ser compreendidos. Não é um salto, não existe uma mágica, não existe um modelo rápido, uma trilha rápida que possa nos levar diretamente da ignorância à luz por procedimentos exteriores. O reino dos céus virá por coisas interiores da alma. O reino dos céus virá por aquilo que está no fundo do nosso coração. Então, esta viagem, ela existe nesta viagem a paisagem da dor, a paisagem do sofrimento. Claro que ela existe e é necessário que haja, porque justamente aí existe o despertamento dessas faculdades. Quando elas despertam, nós vamos olhar agora a realidade não mais da posição daqueles que estão na ignorância e na escuridão, mas vamos olhar aqueles que contemplam a estrada a partir do topo do monte e da montanha e vamos enxergar do topo todas as adversidades terrestres, compreender a sua essência, compreender a sua eficiência, compreender as suas causas, compreender as nossas potencialidades diante delas e assim a forma de superação. Então, olhando do topo, nos empoderamos e aqueles que já conseguiram fazer isso são os que na Terra nós chamamos de homens especiais, sendo o Cristo, sem dúvida nenhuma, aquele que conseguiu alcançar o mais alto grau dessa expressão estando em um corpo humano. Todos nós podemos assim ser. Leão Denis vai dizer ainda das palavras do Cristo quando afirma que nós somos deuses, ele faz uma consideração. Deuses, deuses do futuro. Deuses que são em potencial, mas que precisarão ser desenvolvidos, aprimorados ao longo do tempo para se tornarem verdadeiramente proprietários daquilo que está na sua essência. É a ignorância dessa nossa natureza e dessas forças divinas que habitam em nós, essa ideia superficial de que fazemos dos potenciais humanos, do nosso papel, das leis, dos destinos que nos levam através dos erros, através dos desvios, através da desobediência das leis àquilo que nós chamamos de mal. O mal é apenas um estágio temporário da ignorância quando estamos caminhando na direção da luz, os nossos erros por conta de não sabermos quais são os passos certos do nosso caminho, nós chamamos isso de mal. O mal, ele não existe em si, ele apenas manifesta-se pela ausência absoluta da luz da consciência que nos orienta o caminho. Cada ser possui em si os rudimentos dessa inteligência que atingirá o gênio que está dentro dele e tem a necessidade do tempo para desenvolvê-la. Cada vida terrestre é uma escola diz Léon Denis, a escola primária da eternidade. Viajar, viajar Nas asas do tempo Para buscar Nos conhecer Que somos Na essência O mais puro amor Vindo de Deus E a Ele Um dia Voltar Lado No fundo Do peito Amor Sabedoria Para superar A dor Eu não me canso Pois sou Imortal Sem telha divina Minha jornada É sem final Tempo me leva Que eu quero Que eu quero ir além Nessas terras Do que me convém Guardo no fundo Do peito Amor Sabedoria Para superar Para superar A dor Eu não me canso Pois sou Imortal Sem telha divina Minha jornada É sem final Tempo Tempo Me leva Que eu quero ir além Dessas terras Do que me convém Viajar, viajar Nas asas do tempo Minha jornada 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 Amém. 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 Nos idos da Guerra Fria, por volta de 1970, a poetisa Maria Dolores nos ensejou a oportunidade de refletir sobre a paz e psicografou, então, o poema Rogativa de Paz. O Senhor, esteja onde estiver e seja como quem for, ensina-me a tratar dia a dia quem me aborde à presença em Tua luz de amor e de alegria. Amém. 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 Este poema serve para nos encaminhar para uma noção de sagrado muito interessante Que encontramos no Sermão da Montanha Todos nós temos no íntimo do ser um anseio de Deus Mas qual o caminho? Qual a possibilidade de realizar? Jesus então enuncia entre as suas bem-aventurantes Os puros de coração verão a Deus O mais interessante na nossa reflexão de hoje é verificar que esta bem-aventurança Vem acompanhada de duas outras Uma que lhe antecede, outra que lhe sucede Uma diz que aqueles que forem mansos, brandos, pacíficos Herdarão a terra E a outra diz que os pacificadores serão considerados realmente filhos de Deus Ora, para ser puro de coração e ter essa grande premiação, se assim podemos dizer Essa experiência tão rica, tão impossível de ser descrita com as palavras De ter a percepção de Deus É preciso então estar puro de coração Mas para estar puro de coração Uma necessidade básica é fundamental Estar em paz Ser pacificador Estar em paz É uma conquista interior É uma vivência pessoal Ser pacificador É um transbordar daquilo que nós já vivenciamos Para a sociedade Para os grupos familiares que nós estejamos convivendo Para os locais de labor, de trabalho Em suma, por onde passarmos Inclusive na vivência onírica, na vivência espiritual Quando dormimos Ora, para fazer isso então Nós temos um primeiro trabalho É um convite que fazemos no dia de hoje Tornar-se aquilo que um dia Roberto Assagioli Pela mediunidade de Ruth Brasil Mesquita Disse que podíamos ser Potências de paz Em primeiro lugar Tente Fazer com que os seus conflitos internos desapareçam Questão chave E esses conflitos desaparecem na medida em que Nós seguimos à risca O roteiro que a nossa consciência Onde está inscrita a lei de Deus Nos coloca Então Verifique a cada dia Como está você Com você mesmo Pergunte a sua consciência Se você alcançou a melhor performance A melhor realização Naquele dia Ela responderá principalmente Se você estiver em estado de oração Se você conseguir esse estado interior De congruência De coerência com a sua consciência Você dormirá tranquilo Você estará Nos braços da paz Como alguém já disse No cancioneiro popular brasileiro Depois que você verificar isso Essa tranquilidade interior Essa serenidade Pelo alinhamento A lei divina na sua consciência Agora olhe o seu entorno Quais são Os motivos Que lhe desequilibram Que lhe desarmonizam De alguma sorte Pode verificar O que os outros fazem De ensinam-nos Os estudiosos Das relações humanas É um problema deles Mas o que nós fazemos Com aquilo que recebemos A interpretação que nós damos O uso que nós fazemos Das informações Ou dos estímulos Ou como alguém disse Dos gatilhos Que nos atingem É um problema nosso Ora Nós podemos estar em paz Na medida em que Construímos uma ecologia social Nas relações humanas Olhe para todas as criaturas Como sendo seres Criados por Deus Tente verificar Neles Ainda que com as dificuldades Naturais Dos implementos Físicos Emocionais Que ele também É filho de Deus No sentido de Paternidade única Universal E aprende então A conviver Com todas as diferenças Que aparecem Para isso Uma tarefa Precisa ser cumprida Não julgar Alguém vai dizer Mas como posso viver No mundo E não estar avaliando Selecionando Julgando Há uma outra maneira De fazer isso Apreciar O espécrito Da evolução Que aparece Nos comportamentos O que as pessoas Apresentam Não são Os dados fundamentais Da sua essência São A experiência expressiva Dela Na ordem Da impermanência E tudo isso vai passar Tudo isso é transitório Inclusive o seu modo De olhar Aquelas pessoas Então cultive Essa ideia E na prática Você vai verificar Que vai ser mais fácil Conviver com os diferentes Aproveite o ensejo Então Que estamos vivenciando Na vida social Em todas as circunstâncias E verifique Quem consegue Lhe tirar Da sua serenidade Se ele consegue É porque Há algo em você Que precisa ser superado Há algo que precisa Ser reconstruído E aí Eu me recordo De um grande Escritor Que dizia Que antes De derrubar Os tiranos Que estão Do lado de fora É preciso Eliminar O trono Que nós Erguemos A tirania Dentro de nós Mesmos Isso é Fundamental Nessa perspectiva De crescimento Nessa perspectiva De amadurecimento De vivência Desse processo Da paz Você vai ficar Cada vez mais Competente Em ver as diferenças E integrá-las Numa síntese Maior E suas emoções Seus sentimentos Serão daquelas criaturas Que se tornam Compassivas Brandas Pacíficas Que olham Vêm Verificam O grau De evolução Não quer dizer Que concordem Pura e simplesmente Com as condutas existentes Mas simplesmente Observa O fluir Da vida E mais que isso O fluir Da acese espiritual Daquele espírito Que vem Das estruturas Antigas Dos reinos Da natureza E caminha Para a plenitude Um dia ele chegará Como todos nós Então o nosso Viver social Vai ser de aceitação Das diferenças Compreensão Dos ritmos Evolutivos De cada um E aí puderemos Estar Muito mais serenos Pacíficos Interiormente E passarmos A agir Mais adiante Com o coração Purificado Daquelas Vivências Que são Nossos obstáculos A percepção De Deus A raiva A mágoa O ressentimento O ódio Quer experimentar isso? Tornar-se Como foi dito Anteriormente O que você já é Aquele amor divino Então faça um exercício Prático Sobre isso Escolha uma pessoa Pode ser Da sua convivência Imediada Pode ser uma pessoa Pública Aliás Existem muitas Que vivem Esse momento Uma situação De amor E ódio E verifique Aquela que você Rejeita Que você tem Uma sensação De que Não tem Nenhuma empatia Com essa pessoa Piscina Tira o momento Durante a sua semana Para crescer Em você mesmo A qualidade Da aceitação Das diferenças E comece A observar Essa pessoa Por uma visualização Criativa De forma tal Que você a veja Em crescimento Em expansão espiritual Como todo ser humano Vivencia Pense Que você Podia ser A mãe Dessa pessoa Que normalmente Tem um afeto Independente Da contingências Existenciais De cada criatura E tente verificar Como é que você Se comporta Orem Nesse momento Se deixe inspirar Por aquelas Forças espirituais Ou os entes Que nos assessoram Nessa vivência E emita Uma vibração A mais elevada Que você possa Alcançar Para essas criaturas Não tente Doutriná-las Não tente Convertê-las Ao seu credo Não tente Fazer delas Uma espécie De fantoche Dos seus anseios Por mais elevados Que eles sejam Simplesmente Sinta Como sua amorosidade Vai crescendo Vai enfrentando A sua Digamos assim Intolerância Vai enfrentando A sua rejeição A sua falta De empatia E aí é que vai estar O segredo Você está se construindo Nessa atividade Você está se construindo Nessa atitude E por onde você passar Numa sequência Mais avançada De exercícios Para esse momento Você então Vai levar A esse estado De espírito Estado De serenidade Uma certa Impassibilidade Não precisa Estar controlado Por terceiros Pelo que eles dizem Pelo que eles fazem Você encontrou No âmago do ser A liberdade E pode expressá-la Liberdade Em relação Às influências Do meio Principalmente Aquelas Que são Desestruturantes Que mexem Com a nossa Subconsciência E nos limitam No viver Sabe O que é Que você estará Fazendo Paseando Verbo Pouco conjugado Pouco conhecido Que é o antônimo Do guerreando Na maioria das vezes A gente está Até quando faz o bem Lutando pela paz Lutando pela superação Dos problemas sociais Lutando Agora você não vai lutar Você vai Pasear Pasear E empaseando Vai sentir Esse novo clima Vivencial Que criou Para si mesmo E que se radia Como um campo Biomagnético De certa forma Uma psicosfera Como nós dizemos Espiritual Que você vai criar Então Durante essa semana Faça isso Tente aproximar-se Da situação De coração Puro Sentimento Nobre Puro Através Da conjugação Do verbo Pasear Prática interior Meditação Prática de radiação Que já é envolvendo Alguém Prática de Convivência Simplesmente Olhando Cada criatura divina Que se apresenta No seu caminho Está Também Buscando Deus Ao seu modo Da sua maneira Do seu jeito De ser Você vai compreender Tudo isso E aquelas angústias Aquelas sensações De mal-estar Que aparecem Quando se confronta Com uma pessoa Pouco empática Ou antipática Mesmo Vão desaparecer E você vai Saborear A sensação De estar Paseando Esse é o convite Da semana Vamos Pasear Não podemos mais seguir Esses caminhos Que só trazem sofrimento O segredo está em darmos Nossas mãos E saber que a paz é sempre Uma arte Uma arte Que precisa Sentimento Em ação Vem pasear A paz é ação Vem pasear Cuidar da dor Do teu irmão Vem pasear Vem pasear Vem pasear Me dá tua mão Vem pasear Com muito amor O coração Todos querem Encontrar Felicidade E também O melhor mundo Pra viver Começar Exige fé Muita vontade E coragem Pra mudar O nosso ser Se sozinhos Nós podemos Muito pouco Nos unirmos Vai diminuir A dor Nesse mundo Que precisa De um rumo Novo O segredo Está na paz E no amor Vem pasear Vem pasear A paz é ação Vem pasear Cuidar da dor Do teu irmão Vem pasear Me dá tua mão Vem pasear Vem pasear Cuidar da dor Do teu irmão Vem pasear Vem passear, me dá tua mão, vem passear com muito amor no coração.